Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma novidade pra vocês, um lacinho aqui. Na verdade, eu já tenho esse laço no canal. Eu fiz esse laço em abril, só que eu fiz ele mais simples e eu trouxe uma versão nova dele, o laço brisa. Então, eu postei esse laço em alguns grupos, né, e postei no WhatsApp e as meninas gostaram e eu vou fazer o vídeo dele, tá? É um laço fácil, mas que fica perfeito, maravilhoso, olha. Fiz ele nesse tom de verde aqui, com esse rosa, ele fica bem armadinho, tá vendo o tamanho dele? Dois tons, o bom é fazer em dois tons pra ele dar esse realce. Fiz ele aqui no rosa com marrom, tá? Ó, você pode deixar ele assim bem armadinho, ele fica desse jeito aqui, tudo no bico de pato, tá vendo? Ó, tenho ele no preto, com essa cor aqui, é uma fita importada, eu acho que é um uva, eu não sei como é que chama essa cor aqui, tá? Então, fiz ele nesse preto aqui, ficou maravilhoso também. E nesse outro tom de azul, com rosa, bem cheguei, tá? Ele fica assim. Então, nós vamos agora pro passo a passo, mas eu gostaria de convidar você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nós estamos caminhando pros 25 mil inscritos. Nós vamos ter sorteio, vai ser três, três sorteios, primeiro, segundo e terceiro lugar, tá? Fiquem ligadinhos aí, tá? Eu vou tá falando depois, fazendo um vídeo especial falando sobre isso. Mas, primeiro nós vamos assistir a nossa vinheta, tá bom? Bom, meninas, olha, nós vamos precisar aqui pra esse laço, três pedaços com 25 centímetros, dois com 24 e mais dois com 24, tá? Tô usando aqui o gorgurão, não fiz no cetim, mas o efeito com certeza será o mesmo, porque ele é colocado frente e verso. Então, dá pra fazer no cetim também. Um meio aqui e um bico de pato que nós vamos usar. Bom, vamos deixar isso aqui de lado e nós vamos começar a fazer o nosso laço. Você vai pegar as duas partes, vai uni-las, nós vamos precisar também de alfinete, tá? Ó, vai juntar as duas partes aqui. Não precisa selar, vai trazer elas e vai marcar o meio. Eu prefiro colocar um alfinetinho pra dar segurança. Que essa fita não vai sair do lugar. A mesma coisa com o outro lado. A gente vai marcar esse meio aqui. Vamos marcar ele aqui. Assim. Certo? A minha base vai ser essa cor aqui. Então, eu quero que o rosa fique escondido, tá? Você vai deixar a fita com esse tom aqui. Essa daqui é a minha base. Certo? Então, eu já deixei aqui pronto três elos. Nós vamos fazer elos, tá? Então, como eu quero que o verde predomine, nós vamos pegar a fita desse jeito aqui, com a cor que vai ficar por dentro. Como essa daqui, ó, ela vai ficar por dentro, né? Então, você vai pegar a fita aqui. Vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Tá assim. Você vai trazer ele pra trás. Tá marcado aqui. Vamos marcar aqui o meio também, pra facilitar pra vocês, olha. Marca o meio das duas pontas. Tá? Feito isso. Você vai trazer essa parte aqui pra baixo. E vai trazer essa ponta aqui e vai colocá-la aqui, ó. Ajeito aqui. Eu quero essa ponta junto com o meio que marquei aqui na fita, tá? Vou colocar um alfinetinho aqui. A mesma coisa. Pego essa parte aqui, trago pra baixo e viro ela pra cima, ó. Pra baixo e viro pra cima. Vou colocar ela bem aqui. E vou juntar aqui, vou colocar o alfinete. Depois a gente ajeita na hora de costurar. Ó. A mesma coisa com o lado de cá, tá? Trago pra baixo, ó. Trago pra baixo, jogo pra cima. Coloco no centro aqui da fita. Tá bom? Tiro o seu alfinete. Trago essa aqui pra baixo. Coloco as duas aqui. Centralizo. Vou prender com o alfinete. Certo? Você observa que aqui ela tá por fora, ó. Essa aqui tá por fora, tá? Ela não pega aqui dentro, não. Ela pega por fora, tá bom? Elas vão ficar assim. Você vai fazer sempre do mesmo lado. No laço brisa original, eu deixei ele aberto aqui. Desse jeito. E só a linha V aqui. Agora a gente vai fazer diferente, tá? Você vai pegar essa parte aqui. Vai trazer ela pra baixo. Vai unir aqui essas quatro pontas de fita. Ajeito bem aqui. Trago essas quatro pontinhas de fita bem aqui, ó. Tá vendo? E agora a gente vai alinhavar aqui. Seis pontos, tá? Ó. E começo daqui pra lá. Seis pontos. Aí eu venho aqui e ajeito, ó. Ajeito aqui e aqui. Eu quero ela bem na quininha aqui, ó. Assim. E prendo aqui de baixo pra cima. Agora eu posso tirar o alfinete e vou franzir. Como é gorgurão, ele fica bem grosso. Aí. Arremato. E vou cortar. Vai ficar assim, tá? Agora a gente faz a mesma coisa com o outro lado. Venho aqui na quina, ó. Junto. As duas pontinhas aqui, ó. Essa quininha com as quatro fitas. E vou prender elas. Elas têm que ficar presas aqui pra não escapar. E aí, eu sigo franzindo aqui. Ajeito esse lado. Pode ver que tem uma aqui dentro, ó. Tá vendo? Ó. Uma parte tá aqui e a outra tá aqui, ó. Então, eu trago ela aqui pra dentro, ó. E trago essa ponta pra cá. Junto elas. Junto elas. E prendo todas elas. Pra não escapar depois. Vou puxar. Vou puxar. Vou finalizar aqui. Vou finalizar aqui. Tá? Olha. Agora eu vou pegar as duas. Vou juntar as duas peças. Vou finalizar aqui. E ele vai ficar assim. A gente dá uma ajeitada. Levanta aqui. Ó. E agora a gente vai fazer. Eu já deixei aqui, olha. Dois elos prontos. Vou fazer uma aqui com vocês. Vou passar um pouquinho de cola. Só pra segurar. Vamos colocar aqui um dentro do outro. Emenda com emenda. Olha, meninas. A gente vai marcar o meio aqui. E vou trazer baixo. E dar um pontinho aqui no meio. Tá? Só pra gente rodar essa fita aqui. Tá bom? Vou cortar. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai trazer essa ponta pra cá. As três, tá? Vai abrir. Mas trate de não abrir muito. Ó. Não abra demais, tá? Deixa ela assim, ó. Porque na hora que for franzir aqui. Ficar bonitinho as camadinhas. Tá bom? Agora a gente vai alinhavar. E vou franzir. Puxo bem a linha. E arremato. Olha, ele fica mais fechadinho, tá vendo? Se você abrir muito a fita, na hora de transpassar, ele vai ficar assim. Agora a gente passa a cola. Nosso laço já tá quase pronto. Venho com essa parte aqui, coloco aqui em cima. Fecho bem. Colo o bico de pato. Ó. E esse daqui, eu tirei uma... Eu não tenho dessa cor, então eu cortei um pedaço, selei e fiz esse daqui, tá? Vou medir aqui o tamanho que ele vai ficar, pra eu saber onde que eu vou colar. Eu quero terminar ele bem aqui na beiradinha. Então, eu vou cortar um pedacinho aqui. Passo um pouquinho de cola. Eu trago ele até aqui na beirada da manta e ele não vai ficar aparecendo, tá? O nosso laço já está pronto. Agora a gente vai dar aquela ajeitadinha no laço, porque se você deixar ele assim, ele vai ficar assim, abaixadinho, né? Então, você pode trazer a fita pra cima, ó. Se quiser passar spray, olha. E ele fica assim, tá? Esse é o laço brisa, espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam bastante. Aproveitem a dica, façam lindos laços. Olha, meninas, essa é a minha dica pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.